ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Sábado de temporal, chuva forte deixa ruas do centro da capital alagadas e prejudica o comércio. Trânsito também complicado. Na Rodrigo Otávio, uma viatura da polícia capotou. Eleições 2014, reforço do exército. 17 municípios do Amazonas recebem tropas federais para as eleições deste domingo. Lição para os grandes, crianças dão aula de democracia e em votação na escola elegem representantes com as melhores propostas para o Brasil. E você sabe a diferença entre votos brancos e nulos? No Brasil as duas formas não entram na contabilização geral. Tem ainda um giro com nossos repórteres pelos principais municípios do interior do estado que se preparam para a votação de amanhã. E as informações ao vivo do TRE sobre a lei seca e o acidente com uma lancha do tribunal em Maués. O Jornal em Tempo Especial, desta véspera das eleições gerais, já está no ar. Boa noite. A gente começa já falando de eleições. Vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está no anexo do TRE na Newtonins e tem informações sobre uma lancha que virou próximo a Maués. Não é isso, Amaral? Estava a serviço do TRE. Eu te pergunto, quantas pessoas estavam na embarcação e há vítimas, Amaral? Olá, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Lamentavelmente a gente fala ao vivo aqui do anexo do TRE, da sala de imprensa que passa pelos últimos ajustes para trazer essas informações ao telespectador. Sim, há uma vítima até então desaparecida, um soldado da polícia militar que estava nessa lancha voadeira no Rio Maués, a sul, nas proximidades da orla do município. A voadeira com quatro pessoas, dois servidores a serviço do TRE, naufragou no finalzinho da tarde de hoje, por volta de 3 horas e 45 minutos na orla do município. As pessoas civis, os civis que estavam na voadeira foram resgatados, no entanto, o policial militar continua desaparecido. O corpo de bombeiros já está em deslocamento para a área e o Rio Maués a sul, que é o rio que corta, que banha o município de Maués, afluente do Rio Amazonas, no local já está sendo feita buscas por conta de embarcações que dão apoio, neste momento, às primeiras buscas ao policial militar que está desaparecido. Marcela. Ok, a gente volta daqui a pouco com mais informações ao vivo lá do TRE com o Amaral Augusto. Dezessete municípios do Amazonas vão receber tropas federais. O reforço na segurança foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Equipamento preparado, soldados a postos. A missão é garantir a segurança dos eleitores. Exercendo o nosso poder constitucional, garantindo a lei e a ordem em Mano Capodou. E para quem vai pela primeira vez, a expectativa aumenta. Estou esperando que isso corra tudo bem lá, que não corra nenhuma situação que a gente possa ser empregado de perigo. Se precisar, a gente está pronto para essas situações assim. No centro de comando e controle, toda uma estrutura foi montada para monitorar as tropas em tempo real nos locais de atuação. Manacapuru, Parintins, Borba, essas equipes já saíram, algumas já se encontram no local em função da distância, da dificuldade de acesso. Além do exército, policiais militares e civis devem reforçar a segurança nas 61 cidades do interior do estado e na capital. Sábado, véspera de eleição e muita chuva aqui em Manaus. Casas e ruas alagadas e acidentes de trânsito foram registrados na capital. Em um deles, uma viatura da polícia que transportava presos capotou. Duas horas de chuva. Resultado, transtornos em vários pontos da capital. Na Avenida Airão, os semáforos em alerta. Já na Japurá, Praça 14 ficou alagada. Com isso, moradores e comerciantes da área foram prejudicados. O inverno toda vez quando chega fica assim? Toda vez é assim. E aqui sempre transborda? Sempre transborda. E o comércio? O comércio tem que fechar. A chuva deixou o trânsito complicado também na Avenida Rodrigo Otávio. Uma viatura que transportava presos capotou por volta das 9h30 da manhã. No sentido de quem vem do bairro daqui do Japim para quem vai para o Coroado, o trânsito ainda complicado. A viatura perdeu o controle e capotou três vezes. Os dois presos que estavam no veículo foram levados ao João Lúcio para avaliação. Já os dois policiais sofreram apenas escoriações leves. Por causa do acidente, um congestionamento quilométrico foi formado. Sempre que chove causam vários transtornos, como falta de energia, árvore cai. A Avenida Rodrigo Otávio é uma das vias mais movimentadas da capital. Aqui também acontecem muitos acidentes. No mês passado, uma motociclista perdeu o controle da moto ao tentar ultrapassar uma carreta que tombou. Rayane de Sousa Bedeiros morreu na hora. Em Manaus, o domingo de eleição vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Parintins e Manacapuru, o tempo também vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 35 graus. A seguir, os nossos repórteres mostram a preparação para as eleições nos principais municípios do interior do estado. E ainda, treinando para as eleições do futuro, alunos participam da votação para eleger representantes com as melhores propostas. O Jornal em Tempo volta em instantes.